Há muitos anos atrás, na China, havia um imperador chamado Tan, de quem todos os empregados tinham medo. Ele não perdoava erros. Quem fizesse alguma coisa mal era expulso do reino com a sua família. Gran era o favorito do imperador. Ele vivia com a sua família perto do palácio. Um dia, o imperador chamou Gran e disse-lhe, Leva este azulejo de presente ao meu amigo Ling. A tinta está fresca. Tenho cuidado para não o estragar. Gran olhou para a peça que era mesmo muito bonita e saiu para cumprir a sua missão. O caminho era longo e Gran começou a ficar cansado. A estrada estava cheia de pedras, o que tornava a sua missão muito difícil. Quando já estava a poucos metros da casa do amigo do imperador, Gran tropeçou numa pedra. O azulejo caiu e partiu-se em sete pedaços. Gran ficou muito triste e cheio de medo. O imperador nunca lhe iria perdoar. Olhou para o azulejo partido e pensou. E se eu juntasse as peças? Gran bem tentava, mas a cada tentativa surgiu uma nova figura. Parecia que as peças eram mágicas. De repente, teve uma ideia brilhante. Dirigiu-se ao palácio e entregou o presente ao amigo do imperador. Ao ver o azulejo partido, o homem ficou muito irritado. O que é isto? O imperador está a dar-me um azulejo partido? Ele quer irritar-me? Claro que não, disse Gran. O imperador está a oferecer-lhe um presente maravilhoso, um jogo fantástico. Com estas sete peças, pode representar tudo que os seus olhos veem. Aquele gato que está deitado à janela. O barco de pesca que navega no lago e o peixe que está preso na rede. E o pássaro que voa no céu. O homem ficou encantado com o presente e a partir daquele dia passou muitas horas a descobrir novas figuras. E assim surgiu este jogo, o Tangram, que se tornou famoso em todo o mundo e nos permite fazer mais de 5 mil figuras diferentes. Mas será que o Tangram só serve para jogar?